Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sétima sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Serraza, senhoras e deputadas presentes em plenário, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, senhoras e deputadas, estou vindo aqui em plenário hoje para discursar sobre um tema que, para mim, é muito importante, como também sei que o é para alguns poucos parlamentares desta Casa. É a matéria do jornal O Globo de hoje, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Hoje é um ano extraordinário, porque só de quatro em quatro anos é que temos 29 de fevereiro. Se vossa excelência tivesse nascido em 29 de fevereiro, possivelmente hoje o senhor estaria completando 10 anos. Eu quero dividir os seus 40 anos por quatro. Estaria completando 10 anos. Ainda era de menor. De menor. Mas, na página 23, tem uma matéria de página inteira, página inteira, do jornal O Globo, com o seguinte título, Perigo Embalado. E com subtítulo, Alimentos ultraprocessados podem elevar o risco de 32 problemas de saúde, diz o estudo. A matéria começa da seguinte forma. Alternativas altamente palatáveis, que se tornaram atrativas dentro das rotinas, com pouco tempo livre, os alimentos ultraprocessados, como as refeições prontas, salgadinhos, biscoitos e refrigerantes, têm sido alvo crescente de estudos que buscam avaliar o impacto do seu baixo teor nutricional, baixo teor nutricional, na saúde humana. Agora, uma revisão, uma nova revisão de 45 trabalhos sobre o tema, publicada ontem na Revista Científica de BMJ, que eu não sei o que quer dizer BMJ, e não estou falando as letras em inglês, estou falando em português, mostra que existe uma associação entre essas comidas e um risco aumentado para 32 agravos de saúde. E não querendo ser chato e sendo, senhora deputada, vou ler as 32. Confira os problemas de saúde associados aos ultraprocessados. Um, mortalidade por todas as causas, aumento. Dois, mortalidade por câncer. Três, mortalidade por doenças cardiovasculares. Quatro, mortalidade por problemas cardíacos. Câncer de mama. Câncer geral. Tumores do sistema nervoso central. Ainda estou no sete. Oito, Leucemia linfóstica crônica. Câncer coloretal. Câncer pancreático. Câncer de próstata. Desfechos diversos relacionados ao sono. Ansiedade. Transtornos mentais comuns. Depressão. Ásima. Chiado no peito. Vou para o 18 ainda, deputada. Desfechos de doenças cardiovasculares combinados. Dezenove, morbidade de doenças cardiovasculares. Vinte, hipertensão. Vinte e um, hipertricicliceria de hipertricicliceridemia. Até difícil de ler. Colesterol e HDL baixo. Doença de Kral. Colite ulcerativa. Obesidade abdominal. Hiperglicemia. Síndrome metabólica. Doença hepática. Doença hepática gordurosa não alcoólica. Obesidade. Aí já é duplicidade. Obesidade com excesso de peso, que ao 30 é a mesma coisa. E, finalmente, diabetes tipo 2. A matéria está no jornal. E por que pedir para chamar a atenção? Eu tenho publicado no meu site minha prestação de contas do ano de 23. No início do ano, eu prestei conta e botei no meu site. E, lá no meu site, eu assinalei, no item 4.3, o tópico da nossa luta por saúde alimentar nas escolas. E, aí, falo sobre o PL, 1.549 de 23, que diz respeito à tributação das bebidas açucaradas, e aqui eu estou chamando de tributação de bebidas adoçadas, para que essa alíquota fosse 23 pontos percentuais. O processo não caminha na casa. Não é porque eu gosto de alíquota alta, não. Para evitar essas 32 doenças. Porque refrigerante ou bebidas adoçadas faz mal à saúde. Quem está dizendo não sou eu, é a ciência. Mas não para aí. Fui coautor, com vossa excelência, da lei 10.233, de 23, que criou o programa de guia alimentar para a população brasileira nas escolas em sintonia com o guia alimentar para a população brasileira, documento do Ministério da Saúde. Está na prestação de contas. Por que eu estou citando isso? Porque, exatamente, dentro do texto da matéria, essa questão do guia alimentar nacional é citada. Tem aqui o comentário de um nutrólogo chamado Durval Ribas Filho, na matéria, que diz assim, O problema maior dos ultraprocessados está na quantidade e na frequência. Quantidade e frequência. Esse consumo exagerado está atrelado à praticidade, praticidade da vida. Mas devemos, dentro do possível, evitá-los. Isso diz o nutrólogo. Uma pesquisadora chamada Euridice Steli diz o seguinte, os ultraprocessados são desenhados para serem palatáveis e convenientes e, no médio prazo, fazer mal à nossa saúde. Aí eu também queria chamar a atenção no seguinte tema. O antepenúltimo parágrafo da matéria diz o seguinte, vai pegar duas coisas. O Brasil e outros países da América Latina são os que mais têm avançado neste sentido. Aqui, por exemplo, desde 2014, o guia alimentar, o guia alimentar, que a gente reproduziu e fui autor com vossa excelência aqui, o guia alimentar, recomenda evitar o consumo dos ultraprocessados. Mais recentemente, por isso que eu destaquei, o município do Rio de Janeiro proibiu a venda dentro das escolas. A própria mudança de rotulagem também aconteceu em 2023, para que os rótulos dos alimentos indicassem exatamente as suas composições. Bom, e aí, deputada, fui pesquisar e eu me lembro bem disso, vossa excelência foi autora do projeto de lei 2019 de 2023, que a gente aqui sustentou e lutou tanto para que fosse aprovado. E foi rejeitado em segunda e última discussão e foi arquivo em 2023. é hora de ser reapresentado. Matéria de pane inteira, mas uma justificativa maior do que essa matéria, no meu entendimento, inexiste. E eu acho que esse tema é absolutamente relevante. Não é só porque veio a matéria no jornal O Globo. se a gente pegar e o Daniel acompanha, sabe disso, o Daniel é assessor de vossa excelência, a reforma tributária. A reforma tributária, ela tem como bojo um dos artigos mais importantes que será objeto de uma das quatro leis complementares, porque a reforma tributária já foi promulgada em 21 de dezembro de 2023, emenda constitucional 132. É um imposto seletivo que a União chamou para si. O que é um imposto seletivo? É você poder ter alíquotas maiores para tudo aquilo que prejudicar o meio ambiente ou a saúde. onde a União está chamando para ela e somente ela poder fazer imposto seletivo. Porque, como aqui vai acabar o ICMS de forma definitiva em 2032, e o IBS é a soma do ICMS com o ISS, no IPS não pode ter o seletivo a não ser por através da União. Então, estou chamando atenção sobre isso, porque o projeto de lei da bebida adoçada é exatamente o conceito do imposto seletivo. Veja só, se a concepção constitucional fala nessa prerrogativa do imposto seletivo para meio ambiente e saúde, é porque há uma conscientização muito forte que os alimentos ultraprocessados, usados de forma, como diz a matéria, intensa, irregularmente, causam danos tão grandes à saúde que aumentam os nossos gastos na saúde. Então, quando você opta pelo imposto seletivo, quer dizer o seguinte, se você faz ele um pouco mais caro, não é para arrecadar mais, não, é para arrecadar menos porque você vai economizar nos gastos com saúde. E eu fiquei aqui admirado, lendo as 32, de afetar, inclusive, a psique humana, porque ali está escrito ansiedade e depressão, deputado Val. Porque eu me lembro aqui no esplanário uma série de parlamentares dizem assim, deputado, o senhor quer proibir dos meus netos, dos meus filhos, tomar meu refrigerante? Evidentemente que qualquer um que tomar refrigerante, eventualmente, não vai fazer mal à saúde. O chinês tem uma frase que ele usa muito, nada faz mal, se for usar só um pouquinho. Agora, se você usa o ultraprocessado de forma continuada em volumes quantitativos grandes, evidentemente que você está tendo um prejuízo à saúde imenso. Então, é para que a gente tenha consciência. E quem está dizendo isso não é o deputado X, Y, Z. são pesquisas na área da saúde. A música popular brasileira, acho que do Raul Seixas, diz o seguinte, que o mal é aquele que entra pela boca. E eu só complementaria, o mal é aquele que entra pela boca e sai pela boca também. Então, é só para dar ênfase. Porque quando eu vi essa matéria hoje pela manhã, eu achei altamente pertinente, porque já foi tema em 23 aqui, de uma intensa discussão. E eu estou aqui mostrando que, apesar de a gente ter sido derrotado de goleada, a razão estava com os perdedores. Muito obrigado, senhor presidente. A próxima oradora escrita é a nobre debutada Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o neobre do deputado Val, meu amigo, que preside os trabalhos no início do expediente. E lembrando ao deputado Luiz Paulo, que a coautoria do guia alimentar foi de minha autoria e de vossa excelência, que foi aprovada nessa casa, mas que não significa tanto quanto a proibição dos utas processados. Como bem vossa excelência falou, em 2023 nós fomos derrotados, temos que, a partir do ano, agora de 2024, reapresentar o projeto. Eu até sugiro que se faça várias audiências públicas para que o tema possa ser amplamente de debate discutido, que um dos temas que foram abordados aqui naquele momento da votação foi que não se tinha a clareza exata da abrangência do projeto. Então, acho que através de audiências públicas, certo, deputado Val, para que as pessoas possam tomar conhecimento, inclusive de todas as informações que vossa excelência trouxe aqui sobre a matéria que foi publicada em determinado jornal. Mas o que me traz aqui hoje, deputado Val, que eu estou muito feliz, que foi incluído na ordem do dia em segunda discussão na redação do Vencido, projeto de minha autoria que dispõe sobre a alteração da lei 8.349 de 1º de abril de 2019 para instituir o programa Quintais Verdes voltado para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Cádio Único que mantenham quintais urbanos em suas moradias. E por que estou me colocando especificamente sobre esse tema? Porque nós sabemos da importância da alimentação saudável. Nós sabemos que muitas pessoas moram em casas que têm seus quintais. Então, nada melhor do que fomentar, através da agricultura, das hortas comunitárias, para que as famílias possam ser beneficiadas através desse trabalho no dia a dia, fomentando esse tipo de agricultura de horta dentro dos seus próprios quintais. Então, vem aqui. A razão do recente processo justifica-se pela esperança de que famílias luminenses em estado de vulnerabilidade social, possam ter nas hortas urbanas uma fonte de complementação alimentar e até de renda. Ou seja, reforçamos a importância da produção local de alimentos em um contexto que mais da metade dos lados brasileiros vive, em situação de segurança alimentar. Segundo órgãos de divulgação de pesquisa em soberania de segurança alimentar e nutricional. O programa das Quintas Verdes tem o objetivo de apresentar aqui possui dentro de seus pilares a produção sustentável de base agroecológica à segurança alimentar e nutricional, geração de renda, inclusão social e produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade. Muitos não imaginam o potencial produtivo em um simples quintal. O presente projeto presente incentivar o uso desse espaço como fonte de grande benefício para a família em nosso estado. O programa das Quintas Verdes tem o objetivo de incentivar a utilização dos quintais residenciais para o desenvolvimento de atividades de agricultura urbana como prática relacionada aos processos de segurança e soberania alimentar. A manutenção incrementa a qualidade de vida, bem como a educação ambiental e a população e ainda, primeiro, proporcionar alimentação saudável e equilibrada. Dois, fomentar práticas terapêuticas para a mente, contato com a terra, reconexão com a natureza e assim reduzir o estresse e a ansiedade. Três, colaborar para a educação alimentar e ambiental. Quatro, transformar os consumidores em protetores da natureza. Quinto, educar sobre os benefícios das vitaminas e demais nutrientes de frutas e hortaliças e legumes para o ser humano. E aí é importante ressaltar. Eu me recordo que meu pai, acho que o deputado Luiz Paulo deve lembrar da casa dos meus pais, que tinha um quintal imenso, ainda tem até hoje o quintal lá, e que meu pai fazia lá a horta comunitária dele, deputado Val. Ele plantava alface, tomate, salsa cebolinha, hortelã, bertalha, ele plantava isso tudo num quintal pequeno. E aquilo ali era a fonte de alimento para a nossa família, para ajudar no sustento, porque éramos seis irmãos, mais meu pai e minha mãe, e mais a minha avó. Então, através dos nossos quintais lá, da nossa casa, meu pai produziu uma série de hortaliças que ajudavam no dia a dia da alimentação. A abóbora, a abóbora dá demais em quintal. Você deve saber disso, Val, você também é da terra, lida com a terra, é também de comunidade onde tem os bairros, onde as casas têm seus quintais. Então, eu queria aproveitar que esse projeto, sendo aprovado, que a gente possa, através do Estado, que é o seu programa, estabelecer como fonte o incremento na ajuda para essas famílias poderem, através dos seus quintais, fomentar essa agricultura sem agrotóxico. Então, é nesse sentido que eu vou solicitar a aprovação dos demais pares desse projeto de lei e dizer no dobro de Paulo Luiz Paulo que eu vou levar a matéria para poder ler, deputado Luiz Paulo, já que o guia alimentar nós apresentamos juntos, vou fazer a leitura desse documento aqui que a vossa excelência me encaminhou, e vamos tentar buscar. Eu acho que, como da vez passada não conseguiu aprovar o projeto para impedir os ultraprocessados, que não era impedir, era evitar que nas escolas tivesse salgadinho, x-burguer, hambúrguer, x-tudo, tudo que é incremento de, vamos dizer assim, de alimento ultraprocessado que nós sabemos que faz mal à saúde, não só das crianças, como de toda a população como um todo. E dizer que acho que através de audiências públicas, deputado Luiz Paulo, pode ser que a gente consiga ter uma amplitude maior desse parlamento para que esse entendimento possa acontecer. Eu me recordo que na Câmara de Vereadores, deputado Luiz Paulo, foi aprovado o projeto na Câmara de Vereadores, mas aqui, infelizmente, não. Então, eu acredito que vai depender muito do exercício, deputado Luiz Paulo, do convencimento, das audiências públicas, para que as pessoas possam entender o tamanho, a dimensão tão importante que é e você evitar que uma criança tenha obesidade, uma criança ter problema de diabetes infantil e tantas outras doenças terem visto essas alimentações de ultraprocessado. Com a parte do deputado Luiz Paulo. É só para fazer uma correção. Por não. Que eu já acabei de receber aqui no meu celular. Ainda há pouco, é sinal que pelo menos a gente já assistiu. Eu acabei de citar uma música como sendo o Raul, Seixas, que fala que o mal é o que sai da boca do homem. Na verdade, não é do Raul Seixas, é do Pepeu Gomes. Tá bom. Então, fazendo a redificação, deputado Luiz Paulo, é do Pepeu Gomes. Então, para encerrar, deputado Val, eu queria agradecer mais uma vez o Caim de Vossa Excelência por minha pessoa, dizer que estou sempre à disposição aqui de todos e vamos ver se a gente consegue no dia de hoje aprovar esse projeto importante que são os Quintais Verdes. Obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. e ainda mais nada. Obrigado.